O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, está finalizando os últimos detalhes de instalações e testes de novos controladores de avanço de sinal na cidade. A partir desta sexta-feira, dia 20, seis novos cruzamentos serão monitorados. O objetivo com a instalação desses novos controladores em Paranavaí é reduzir ao máximo o número de acidentes através de uma fiscalização mais incisiva nesses locais. Para a escolha onde seriam instalados, foram verificados os dados estatísticos daqueles cruzamentos que já possuem semáforos, mas que estão com um número muito alto de acidentes. Perfeito, Rodrigo. Na verdade, está sendo implantado seis novos pontos de avanço de sinal vermelho do semáforo. E esses pontos, além da questão da fiscalização, que evita acidentes de trânsito, atitudes irregulares dos condutores, ele tem também um fator importante para a segurança pública. Em que sentido? Esses radares foram posicionados, em sua maioria, em pontos de acesso da cidade. Então, é uma forma de a gente cercar essas entradas, de forma que permita que a gente tenha a identificação de quais veículos estão acessando o município. E se o veículo tem algum alerta de roubo, de furto, imediatamente há um comunicado que é gerado. Assim que o veículo passa por aquele radar, é encaminhado esse comunicado para a Guarda Municipal de Paranavaí e também para a Polícia Militar aqui, o oitavo batalhão localizado em Paranavaí. Os novos pontos onde serão instalados são a Avenida Gabriel Esperidião com a Avenida Tancredo Neves, Avenida Rio Grande do Norte com a Rua Pará, Rua do Aeroporto com a Avenida Heitor de Alencar Furtado, Rua Souza Naves com a Rua Pernambuco, Avenida José Felipe Tequinha com a Avenida Tancredo Neves e a Avenida Paraná com a Rua Guaporé. Segundo o secretário, com as novas aquisições, serão 17 novos pontos de controladores instalados em locais estratégicos da cidade. Ao todo nós tínhamos 11 pontos de radares, que são essa fiscalização através dos semáforos, e hoje nós estamos instalando mais 6 pontos, que vão começar a operar a partir de sexta-feira. Então ao todo teremos 17 pontos em todo o município. Esses pontos, como dito, em sua maioria estão em pontos estratégicos, em locais estratégicos, justamente para garantir a segurança pública também, essa questão de roubo, furto, por muitas vezes a gente consegue identificar também alguns acidentes de trânsito, os responsáveis em questão de omissão de socorro e tudo mais. Então são práticas costumeiras que a gente consegue identificar os responsáveis, enfim, dar o encaminhamento. Então são 11, agora serão mais 6, ao todo 17 pontos que serão monitorados no município. Importante salientar que nesse primeiro momento será feita então a orientação, até para o motorista se atentar a isso. Exatamente, então nós estamos nos antecipando nessa questão da publicação, até para dar ciência para os condutores, porque é claro, apesar de ser um veículo de fiscalização ali, um meio de fiscalização, essa não é a nossa primeira intenção. É claro que é uma consequência. E a gente pede para que os condutores tenham maior atenção, uma vez que ele é um instrumento fixo, que ele vai estar ali naquele local, então nós já estamos divulgando quais que serão esses locais, justamente para que os condutores redobrem a atenção e não acabem caindo nesse tipo de fiscalização. e não acabem caindo nesse tipo de fiscalização.